Vamos falar do Cruzeiro com o Rubem Júnior, porque o Cruzeiro tá que puxa três pontos em casa. Ninguém consegue bater no Cruzeiro em casa. Ninguém. Vai fazer falta o jogo do Inter e o Cruzeiro vai ganhar do Internacional e é o turno inteiro o Cruzeiro ganhando todas em casa. É uma baita campanha, é uma campanha espetacular do Cruzeiro em casa, é um trabalho espetacular do Fernando Seabra e tomara que esse time consiga cada vez mais dar liga com os reforços que tão chegando, porque Rubem Júnior, mais uma noite de muita festa da torcida cruzeirense do time que simplesmente não perdeu nenhum pontinho jogando em casa, Rubinho. Boa noite. Boa noite, Léo. Tudo bem? Um abraço pra você, ao Alexandre Simões, pra quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola da Itatiaia, confirmando seis horas com vinte e dois minutos e um detalhe, né, Léo? Um jogo contra o Juventude, meio de semana, um horário de certa forma apertado pra turma chegar e inclusive quando a bola rolou, né, alguns torcedores e muitos torcedores ainda não haviam entrado no gramado, no estádio e ontem mais de quarenta e cinco mil torcedores pra acompanhar a oitava vitória em casa, cem por cento de aproveitamento, cruzeiro que no ano passado tinha muita dificuldade pra vencer em seus domínios, falamos do cruzeiro em nome de Betfair, Betfair é time grande, quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana, vem pro jogo, vem com a Betfair dezoito mais, jogue com responsabilidade, termos e condições se aplicam, mas Léo, um time muito mexido ontem contra o Juventude, estreias como titular, por exemplo, Matheus Henrique e o Caio Jorge que havia entrado no segundo tempo contra o Palmeiras, o próprio Lautaro também dando aquela poupada, né, enchendo o tanque do próprio Arthur Gomes que vinha numa sequência pesada, o Arthur que fez a o Matheus que fez a função do próprio Barreal e a gente já começa a desenhar o próximo duelo que é contra o líder Botafogo, jogo no Rio, sábado nove e meia da noite, o cruzeiro pra tentar regular também fora de casa e o técnico Fernando se abra já pela manhã, a reapresentação na toca da raposa, tem a volta aí do Barreal que fica à disposição, por outro lado não conta com o Zé Ivaldo, recebeu o seu terceiro cartão amarelo, fato é que é um cruzeiro que é de rodada em rodada, vem promovendo entradas dos recém contratados e também ganhando outras alternativas, Léo. Seis e vinte e quatro, o professor Alexandre Simões, pra variar o Cruzeiro ganhou mais uma jogando em casa, pra variar o Cruzeiro ganhou com autoridade e agora Simões com os reforços começando a pintar no time, Matheus Henrique já foi titular, até o Wallace participou do jogo ontem e de quebra, o Dineno depois de um longo e tenebroso inverno entrou e marcou, só notícia boa no Cruzeiro, professor. É, ô ô Léo e o Dineno vai ser uma opção interessante, tá? Bem, bem interessante. Centravante de uma característica muito diferente, entrou bem no jogo ontem, já finalizando, já ganhando bola aérea, já, e é interessante que quando entraram o Wallace e o Dineno, a bola aérea do Cruzeiro mudou completamente, né? São dois jogadores de muita imposição física, mas ô Léo, olha só, a diferença, quem entrou no time do Cruzeiro? O Wallace, Ramiro, Vidalba, Arthur Gomes e Dineno. Olha o banco, é, e esses caras eram os únicos titulares que existiam até outro dia, o Dineno, isso, aí daqui a pouco, ah, o Dineno, ok, Dineno e Caio Jorge, cê tem dois centravantes, cê tem Lautaro, cê tem Arthur Gomes, cê tem o Rafa Silva que tá pra voltar. É, mas o Rafa Silva acho que não tá no nível desses caras, né? Do Lautaro, do Arthur Gomes, eu acho que tá no nível abaixo dessa, dessa turma aí de, de ataque do Cruzeiro. O Wallace, por exemplo, né? Ah, Lucas Romero ou Wallace, pô, é, mas, né? A dúvida é uma elogia ao Romero, porque o Romero tá jogando muita bola. Não, tá jogando muita bola, mas o Wallace é um jogador importante, tipo assim, vamos pensar num jogo, Cruzeiro e Botafogo, existe time mais alto que o Botafogo no Brasil, de imposição física, de, por mais que não jogue o Júnior Santos, ok, Tiquinho Soares, Luiz Henrique, pega o, entendeu? Não, os zagueiros lá do Botafogo, o Alexandre. É, o Bastos, o Barbosa. São grandes, sim. Ah, o meio de campo, jogadores fortes, jogadores altos. E é um dos trunfos dessa liderança do Botafogo, tá? Sim, a jogada aérea. Aí, é essa questão, o Zé Ivaldo não joga, né? Dentro disso, é um parênteses aqui, porque pode rolar a estreia do Jonathan, que foi contratado junto ao Ceará. Não existe outra opção, não tem Luneires. É o Vidalbo, ele e o Pedrão que deve ser relacionado. Isso, mas vamos perguntar, vou te perguntar com toda seriedade, o Vidalba com 1,75, Marco Tiquinho Soares. É isso que eu ia falar, se você tá falando da bola aérea do Botafogo, o Vidalba vai pra última opção. Pois é, não tem condição, porque o que que acontece? Você bota um zagueiro desse tamanho, contra um centroavante igual o Tiquinho Soares, ah, o João Marcelo vai marcar ele, só que ele não vai deixar ser marcado pelo João Marcelo, ele vai procurar sempre o lado do Vidalba. Claro. Isso é lógico, evidente, entendeu? Então, e é um time que tem uma bola aérea muito forte, então eu, eu na minha cabeça, eu não tenho dúvida que vai jogar o Jonathan, né? Já tava no banco ontem, porque se não jogar, é, é uma, é uma aventura. O Cruzeiro que liberou Neres. Sim, que jogou no no Maracanã contra o Flamengo, né? Justamente com a situação parecida do Pedro, né? Seis e vinte e seis, olha só o recado da Rede MC Postos e Conveniência. Posto de gasolina é da Rede MC, são dezessete postos pra você abastecer. Tem promoção, tem cashback lá com premia, é isso mesmo, passa na Rede MC, olha, tem gasolina de qualidade? Claro que tem. Tem preço bom na gasolina? Tem. Tem posto de conveniência? Mega, top, tem. E o atendimento que é espetacular, é claro que tem. Então, gente, todo mundo precisa abastecer o carro, aproveita e tem uma grande experiência. Vai na Rede MC, que tá completando cinquenta anos, é isso mesmo, cinquenta anos de vida aqui em Belo Horizonte. Léo, como é que eu acho um posto pra ir agora? Não pega o celular agora não, mas assim que puder, se acessa, se acessa posto, postos mc ponto com ponto br, ou vai lá no Instagram e acessa Rede Postos MC, tem sempre uma série de vantagens pra você. Fala mais do Cruzeiro, Rubinho. Falo sim, Léo, agora seis e vinte e sete, o Cruzeiro na sua programação pro jogo de sábado contra o Botafogo, que segue, né, com alguns nomes, eh, de fora, por exemplo, eu citei o Rafa Silva, vem aprimorando aí a parte física, tivemos ontem, bem citado aí pelo Simões, a volta em alto nível do Dineno, fisicamente falando também, depois de uma cirurgia delicada no Pubs, último jogo do Dineno, que foi no dia onze de abril contra o Alianza pela Copa Sul-Americana. A programação amanhã pela manhã, fecha o trabalho na toca, o embarque à tarde pro Rio de Janeiro, pro jogo de sábado. E um detalhe, o Cruzeiro dentro também do que tem programado pra Copa Sul-Americana, ficou conhecendo ontem o seu adversário, o Boca, o primeiro jogo fora de casa e o segundo no Mineirão e o primeiro jogo sendo na semana do dia quatorze, teremos um Cruzeiro e Boca em La Bombonera, o Cruzeiro, Léo, até lá, além do Botafogo, tem um Fortaleza em Cariacica, tem um clássico contra o Atlético, que antecede o jogo contra o Boca, então, é jogo a jogo até chegar o desafio. Ô Rubinho, é, tem um aspecto que eu acho que assim, esse jogo do do Cruzeiro e Boca, né? Porque o primeiro jogo é em Buenos Aires, a decisão no Mineirão. Sim. Dificilmente ele deixará de ser quarta ou quinta-feira, né? Porque tem um detalhe que é São Lourenço e Atlético em Buenos Aires. Na terça. Na terça-feira. Não é isso? Dia treze. Então, a gente imagina que, primeiro que a torcida do São Lourenço é aliada da torcida do Cruzeiro, né? Aí tem esse componente de torcida do Atlético. Eu não acredito que eles vão deixar ter esse esse povo Varel, torcida do Boca, esse povo Varel todo na rua de Buenos Aires, ao mesmo tempo, é uma questão, acho que até meio que lógica, né? Então, por a Libertadores já ter marcado San Lourenço e Atlético pra terça-feira, nove e meia da noite, eu acho que o Boca e Cruzeiro vai ser na quarta ou na quinta-feira, até por essa questão de segurança e de logística. Você que entende mais de tabela do que todo mundo da CBF, que não é um grande elogio, porque entender mais que a CBF, nisso é fácil. Mas o Cruzeiro tá liberado pra jogar quinta, o próximo jogo do Cruzeiro seria quando? O Cruzeiro joga o clássico sábado com o Atlético, dia dez. Pois é, então, mas depois, na outra semana. Dez de agosto, deixa eu conferir aqui. Porque aí se ele joga na quinta, ele não poderia jogar num sábado, por exemplo. O Cruzeiro só vai jogar na segunda, dia dezenove. É, o Claudião também tá falando. Não, é isso, isso. Sul-americana que manda. Mas aí, o Cruzeiro joga dia dezenove de agosto, sábado, com vitória no Barradão. Aí ele teria que jogar na quinta-feira pela Sul-americana. Mas de toda forma, como o jogo do Cruzeiro tá na segunda, pode ser que ele passe pro domingo também. Muito provavelmente o jogo vai ser na quarta. Olha só, seis e meia, marcou o sinalzinho da Itatiaia? Pra fechar o Cruzeiro, eu quero dizer uma coisa, pra você cruzeirense, aproveite o momento, curta, o Cruzeiro é o melhor mandante do campeonato brasileiro, ninguém esperava isso, ninguém esperava isso. Não adianta aparecer um profeta do acontecido e ninguém esperava disso, esperava que isso acontecesse e dessa maneira, com os reforços entrando no time de uma maneira paulatina, o trabalho do Seabra é espetacular, a gestão do Cruzeiro, desde que o Pedrinho chegou, mudou a cara do clube, mudou a relação com a torcida, então você cruzeirense, curta. Tô dizendo isso por quê? Porque o Cruzeiro é inclusive muito favorito contra o Boca, tá? Ah, mas é o Boca Júnior, cê não respeita, eu respeito demais o Boca Júnior. E eu não duvido se o Boca conseguir eliminar o Cruzeiro, mas hoje, o Cruzeiro é muito mais time que o Boca, mas é muito mais time. Então é continuar com essa pegada e numa boa, o Cruzeiro ser mais respeitado, inclusive fora de Minas Gerais, porque daqui a pouco eles assustam aí, o Cruzeiro já tá batendo mais longe do que eles imaginam.